Oi, gente! Bem-vindo de volta ao meu canal. Fiz umas compinhas de maquiagem ali que eu tava super precisando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, que eu amo. O dia tá tão lindo. Meu Deus, tá muito lindo. Graças a Deus que Brasília parou com aquelas chuvas doidas. Só tá um clima, assim, frio, muito quente. Frio, muito quente. Ninguém sabe. Ah, e digam oi pro nosso novo membro aqui do canal, que não quer ir embora, não quer me deixar de jeito nenhum, então já tá fazendo parte da minha vida agora. Oi, galera! Mas, enfim, vamos falar sobre coisas boas. Amo não gravar lá na loja pra vocês, porque essa era completamente a minha intenção, por isso que eu quis ir. Hoje é sábado e eu fui de manhã, tipo, 10 horas da manhã, sabe? Eu acho que a loja abre 9, eu fui às 10. Pensando que não estaria lotado. E, gente, essa loja aqui é sempre lotada. Sabe o que é sempre? Sempre. E, tipo assim, lotado de uma forma que não fica confortável pra eu gravar, porque sempre vai ficar aparecendo outras pessoas no fundo, sabe? E eu não gosto muito de ficar gravando, assim, quando tem muita gente, porque vai que a pessoa não quer que a imagem dela, né, seja divulgada e tudo, pode até causar problema. Então, eu prefiro não, né? Felizmente pra mim, mas felizmente pra eles, graças a Deus que mantei assim. Mas tava muito, muito, muito cheia. Então, não consegui gravar, decidi só gravar o que eu comprei aqui mesmo e mostrar pra vocês. Vamos lá! Ainda estava pensando de algumas coisinhas, gente, só que acabei não comprando ou não vendo lá, porque, como eu falei, tava muito lotado. Eu já tava ficando com ansiedade. E eu não gosto de lugar muito lotado, sabe? Eu já fico agoniada. Então, enfim. Comprei essa navalhazinha aqui, gente. Fazia tempo que eu queria comprar essa navalha. As minhas todas já se acabaram. Aí, aquelas navalhas pra poder fazer a limpeza aqui em volta da sobrancelha. Como eu faço depilação a laser no rosto, é melhor depilar o rosto antes de fazer a depilação a laser com essa daqui. Ela não irrita a pele também, sabe? Ela desliza mesmo, assim, na pele. Então, achei ela bem legal. Olha só como é que é legalzinha ela. Vem com mais duas lâminas aqui. E eu achei ela bem legalzinha, gente. Porque ela, tipo, como se fosse uma navalha mesmo de barbeiro, sabe? Você pode fechar assim, ó. Aí pode levar na bolsa e tudo. Muito legal, né? Bem bonitinha. E aí, quando quiser fazer a troca, você só tira isso daqui e coloca a lâmina nova. Achei legal. E tava muito baratinha, gente. Essa daqui saiu por R$6,00. R$5,99. Outra coisa que eu tava super querendo experimentar. Eu tô vendo todas as blogueiras usando essa esponja aqui, gente. Que é uma esponja pra poder colocar o pó. E também tem esse formato aqui em V, que fica maravilhoso pra você poder colocar aqui, ó. Embaixo dos olhos. Então ela pega essa parte aqui dos olhos muito bem. E parece que ela também deposita o pó de uma forma muito maravilhosa. Então, pelo menos pelas blogueiras que tão postando aí nas redes sociais, parece ser muito boa. Então já peguei pra experimentar. Tava bem baratinha também. Ela saiu por R$8,00. Peguei outra esponja aqui também. Tava precisando. Essa daqui é da Ruby Rose. Aquela Fuse. E aí quando você molha ela, ela fica maior, né? Mas ela é bem bonitinha, gente. Eu gosto de esponja assim, ó. Que tenha essa parte aqui. Porque eu acho que fica melhor pra poder passar a base, entendeu? E aí passar embaixo dos olhos. Eu gosto de passar essa partezinha aqui pontudinha. Aqui embaixo dos olhos. Mas assim, no restante do rosto, ela dessa forma aqui, ó. É muito boa. Pra mim, pelo menos. Então fica a dica. Essa daqui tava R$11,99. Eu não tenho costume de usar cílios. Vocês sabem disso. Eu sempre gosto de passar só o rímel mesmo. Mas todo mundo sempre me fala, Dani, coloca uns cílios fortíssimos numa maquiagem aí. Vê como é que vai ficar e tudo. Enfim, então acabei comprando mais por vocês do que por mim. Aí comprei esse estilo aqui, gente. Ela é bem fofinha. Só que eu sei que eu não vou gostar de usar ele todo, entendeu? Então com certeza eu vou cortar e colocar mais aqui no final aqui do olho mesmo. Que aí estica mais o olho assim, entendeu? Porque eu não gosto de usar ele todo assim. Porque ainda mais esse aqui que tá bem puh, entendeu? Aí tem esse outro aqui também que é mais levezinho, ó. Tá vendo? Ela é bem bonitinha também. Talvez esse daqui eu use completo no olho. Ou talvez eu vou cortar também e colocar só na metade. Não sei. Veremos. Como eu comprei os cílios, eu precisava comprar cola. Então eu comprei essa cola aqui da Pop. É uma marca que parece que tá crescendo muito, gente. É uma marca baratinha e de alta qualidade também, sabe? Então eu já usei... O que que eu já usei da da Pop? Não sei se foi um batom, não sei se foi um blush. Alguma coisa eu já comprei da da Pop que eu gostei bastante. Então vou experimentar aqui também a cola de cílios. Eu tenho os meus rímels prediletos, gente. Aliás, é minha marca predileta de rímel, assim, baratinha. Que é a Louis Ancy. O que eu uso é esse aqui, ó. A Louis Ancy, gente, eu uso essa linha aqui, ó. Da Girl Power. Que é essa linha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Os dois tem o mesmo nome. Tá vendo o nome mais em cima? Aqui, ó. Girl Power. Eu gosto muito, muito, muito dele, gente. É sério. A Louis Ancy, eu sou só garota propaganda, viu? De graça. Mas, gente, eu uso e super indico. A minha experiência é maravilhosa. Eu não tenho nada a reclamar. Ele é bem pretinho. Ele fica muito bem nos cílios também. Na hora de tirar, tipo, uma coisa que eu não gosto, gente, de maquiagem, é rímel à prova d'água. Não curto. Mas também tem aquele rímel que toca um pinguinho de água que já sai também. Também não gosto. Esse daqui é a combinação perfeita. Por quê? Ele não é a prova d'água, mas ele é, tipo, eu não vou falar que é resistente também. Porque assim que você tomar banho, se você esfregar, ele já sai, entendeu? Mas se você estiver na rua e começar a chover, por exemplo, e pingar aqui no seu rímel, ele não vai sair, entendeu? Ele vai ficar lá, ainda intacto. Até você chegar e esfregar, vai sair. Rímel à prova d'água, pra mim, a minha experiência que eu já tive, nenhuma foi boa. Toda vez que eu vou tirar o rímel, meus cílios começam a cair, eu já fico preocupada. Então, eu não curto. Independente de marca, independente... Enfim, é porque é uma preferência minha mesmo. Eu gosto de tomar o meu banho e sem ter muito esforço, e já esfregar e sair, entendeu? Então, é esse daqui. E ele também, gente, as cerdas dele, eu gosto muito, cara. As cerdas dele é sensacional. Ela é muito, muito, muito boa. E eu acho que dá bem pra pessoa que não tem muitos cílios e pras pessoas que têm muitos cílios. Então, depois experimenta e tira a sua própria conclusão pra você. Mas esse aqui, gente, é meu predileto. Aí, esse daqui é, tipo, a irmã desse outro aqui que eu vou ser pra vocês. O que muda, gente, são as cerdas aqui, ó. Como vocês podem ver, as cerdas é um pouquinho mais arredondado, ele, entendeu? É muito bom também. O produto que tem aqui dentro, eu creio que é o mesmo produto que tem dentro desse daqui. O que muda, como eu falei, são as cerdas. Então, eu gosto bastante desses dois. Por que que eu falei isso? Porque eu abri a minha mente pela primeira vez na loja de maquiagem e comprei dois rímelis que não são esses daqui. O primeiro é esse daqui, ó, da Ruby Rose Fios. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha essa embalagem. Que embalagem mais linda. Muito, muito, muito bonita. Amo esse barulho. Olha só, as cerdas dele. Parece muito, né? Lembra muito esses meus predilets aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Tem um cheiro de maquiagem mesmo, normal. Então, quero muito experimentar esse daqui. Eu acho que eu já vou inaugurar ele hoje. O outro que eu peguei foi esse daqui, ó, da Miss Rose. Eu gosto muito dessa maquiagem da Miss Rose. Eu acho que é uma maquiagem de qualidade. E são baratinhas. Gente, eu gosto dos baratinhos. É sério. E muitas vezes que a gente pensa que os baratinhos não prestam, dá de 10 nos que são caros, sabe? Então, eu não tenho nenhum problema em testar, assim. Tem muitas maquiagens baratinhas que eu já comprei que, lógico, eu odiei, não gostei, não funcionou. E muitas que, tipo assim, me surpreenderam, sabe? Demais. Então, não deixa preço de estar a qualidade, viu? Então, aqui, ó, tem da Miss Rose. Como eu já conheço alguns produtos, vou testar agora o rímel também. Olha só, gente. As cerdas também, ó. Ele já é bem mais longo também. Eu achei o produto aqui dentro, gente, bem grosso. Eu gosto disso. Toda vez que eu vou comprar um rímel, eu sempre vejo como é que é o produto aqui dentro. Se ele é mais grossinho, se ele é mais aguado. Se ele for mais aguado, eu não curto, entendeu? Tem que ser mais grossinho mesmo. De, tipo assim, tirar e tá vendo, ó, como é que ele tá, como é que tem um produto aqui na ponta dele e segura, não tá caindo. Então, é isso que eu procuro. Vamos lá, então, agora pra boca. Peguei esse batom vermelho aqui, gente, da Miss Rose também. Miss Rose, eu tenho muitos batons deles. É muito bom, gente. Eu acho a qualidade muito boa e o preço maravilhoso também. Peguei esse daqui, é um vermelho. Tem um batom que a Rihanna lançou agora, da Fenty Beauty, gente. Que batom lindo. É um vermelho. Ah, eu não sei onde, eu não sei nem explicar como é que é esse vermelho. É um vermelho muito lindo. Esse daqui, esse vermelho aqui, me lembrou bastante esse da Rihanna. Por isso que eu peguei ele, que eu olhei e ficava, parece muito com o da Rihanna. Vou deixar uma foto aqui do batom da Rihanna que eu tô falando, que é lindo, lindo. Então, peguei esse daqui também, depois eu testo. Peguei um batom nude. Esse aqui é nude, viu? Ele parece até um corretivo. Tive que pegar ele também, porque eu queria muito um batom nude, gente. Eu gosto de passar o lápis labial, tipo, marrom. E aí, vim com o batom nude e fica, ó, lindo. Só peguei dois batons mesmo. E agora, pro rosto, gente. Eu peguei essa base aqui. É uma base que eu já usei antes também, da Miss Rose. É uma base maravilhosa, gente. Eu gosto muito de base de alta cobertura. Principalmente se eu for sair e tudo, eu tenho que ter uma base de alta cobertura. Pra umas coisinhas mais leves, ok. Uma base mais leve, uma coisinha bem de boa, tranquilo. Mas eu gosto. Eu gosto de uma alta cobertura. E essa daqui da Miss Rose, com certeza entrega isso. A minha cor é Beige 4. Ela é maravilhosa, gente. Muito boa. Aí, pra poder fazer o contorno, eu peguei esse corretivo aqui de uma corzinha mais escura, ó. E aí, eu venho fazendo o contorno aqui embaixo. Muito boa também. Peguei aqui um corretivo rosa, gente. Também as logueiras, principalmente de maquiagem, assim, estão ensinando muito a usar o corretivo rosa aqui embaixo dos olhos. E fica muito lindo, fica muito delicado. Então, peguei esse aqui também. Peguei um pó também aqui, dessa Lua e Neve. Essa marca aqui também, gente. Tinha um monte de coisa dessa marca aqui, lá na loja de maquiagens. Eu nunca tinha visto sobre essa marca. Mas, assim, tava em tudo com o tecanto e não é tão baratinho assim, viu? E eu fiquei, ué, então não deve ser tão nova assim, né? Porque já chegou com esse preço. Então, peguei esse pó aqui. Eu acho que esse pó aqui tava R$18,00, R$17,00, alguma coisa assim. Só o pó que tava baratinho mesmo. Mas agora as bases tava a partir de R$30,00. Peguei também esse blush rosa aqui, gente. É muito, muito lindo esse blush rosa. E da Ludurama, ele. Muito lindo, gente. Tava querendo muito esse blush rosinha assim, mais menininha, delicado. Então, peguei. E peguei também essa paletinha aqui, ó, de blush com contorno. E vem também o iluminador aqui. Aí, esse blush aqui, ele é tipo um laranjado. Eu gosto muito de blush laranjado. Principalmente pra mim, que tem uma pele morena. Gente, ficou lindo. Foi isso as minhas compras de maquiagem. Tudo isso aqui, gente, deu R$238,00, eu acho que foi. Me espantou um pouquinho, mas eu acho que eu fiz uma compra boa, né? Comprei bastante coisa aqui. Tá bem completinho. Então, é isso. E tava precisando também, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga um vídeo aí me maquiando aqui. Sei lá, se arrumando pra ir pra algum lugar. Que eu trago esse tipo de conteúdo também pra vocês. Hoje eu tenho uma sessão de fotos, gente, marcada. Tô me sentindo aqui. Vai ser aqui em casa mesmo, com o fotógrafo Caio. Ele entrou em contato comigo e eu gostei muito da energia dele. Gostei muito das ideias dele, das fotos dele, do trabalho dele. Então, achei legal dele querer, sei lá, tirar foto minha. E uma das partes dessas fotos vai ser lá na piscina. Ele me mandou uma referência dessa foto. Gente, lindo. Lindo. Eu espero que eu saia bem, né? É a inspiração da Kylie Jenner. E aí eu tenho que ir agora no carro lá pegar o óculos. Porque tem que ser com o óculos à noite na piscina. Outra coisa, né? Tinha que ser a Kylie Jenner. Então é isso. Acompanha aí os bastidores da minha sessão de fotos. Gente, troquei de roupa. Troquei aqui um pouquinho a maquiagem. Caio já está aqui. É a maioral, né? Gente, que mulher bonita, viu? Para! Nossa senhora. Se por vídeo já é bonita, pessoalmente, olha... Esse cabelo, esse corte, tudo é uma junção, gente. Gente, eu estou me sentindo. Para com isso, olha... Quase uma abaixa esse corpo dela. E ela... Ai, porque eu não estou assim assada. Ah, mulher, tu está perfeita. Obrigada. Eu estou olhando para ela assim. Não, a minha autoestima está lá em cima aqui agora. Gente, a pele da mulher... A pele não tem uma espinha. Não tem uma área. Gente, eu conheci ela hoje. Por isso que eu estou com essas... Essas são as minhas primeiras impressões sobre a Dani. Caio, já tem essa ideia aqui maravilhosa. Já mostra aí, Caio. Ah, gente, olha... A gente fez hoje um truque. É um truque, ó. Eu coloquei uma... Eu pintei aqui com batom no flash, ó. Aí quando a gente for fazer as fotos, aí vai dar essa luz vermelha. Aqui no claro agora não aparece, mas no escuro entrega. A gente vai fazer isso. Sensacional. Corre no Instagram para ver o resultado. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ó, gente, as primeiras fotos vão ser aqui. Ideia do Caio também, ó. Não, cara, eu sempre quis fotos na escada. Sim, vai ser agora. Agora. A gente tá aqui do lado de fora agora, gente. O que... A gente vai tentar fazer aqui também. É, o Caio tem a visão dele, né? Então ele falou que num lugar mais escuro, pra aquela... Esse truque que ele mostrou pra vocês, funcionar melhor ainda, entendeu? Então a gente vai tentar aqui agora, ó. E pra mostrar a vocês também. A gente vai tentar aqui agora e mostrar aí pra vocês. E agora a gente tá indo pro segundo conteúdo. Será que tá dando pra entender que a gente tá colocando a câmera em cada canto ali, né, Valtora? Com certeza. Depois você edita, né? Exato, na edição é tudo. O pessoal da edição vai fazer isso, né? O pessoal da edição aqui do meu lado. Agora a gente tá indo pro segundo take agora, gente. Que vai ser na piscina. Patroa, né? Uma coisa bem patricinha de Beverly Hills. Entendeu? Ai, gente, essa daqui é a que eu tô mais animada. Quando ele me mandou, eu fiquei, caraca, velho, eu tenho que fazer isso. Com certeza. E aí E aí E aí E aí Fui pro festival do Japão Que teve aqui esse ano também Ano passado eu também fui Até gravei aqui no canal também Dessa vez eu não gravei o vlog de lá aqui pro canal Mas eu gravei lá no meu Instagram Então se você não me segue lá ainda Eu vou deixar passando aqui embaixo Porém, eu já mostrei tudo que eu comprei lá no Insta Mas eu vou provar aqui com vocês Então gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra quem não me segue lá no Insta Ou pra quem não tem Instagram também Comprei esse macarrão aqui, gente É um macarrão de frango apimentado Só que o legal disso aqui, que faz tempo que eu queria experimentar Ele tem um alto aquecimento Eu achei isso sensacional Porque você não precisa de micro-ondas Você não precisa de fogão Você não precisa de nada Já tem tipo um sachê aqui dentro Que você mistura Aí você fecha aqui a tampa E ele vai aquecendo sozinho Isso é incrível, cara É incrível É muita inteligência uma pessoa que cria uma coisa dessa Então com certeza eu vou gravar aqui pro canal também A gente comendo Eu tenho que comer esse aqui com o Joe Porque olha o tamanho O tamanho da minha cabeça E aí eu vou comer esse aqui junto com o Joe Porque ele também falou que ia experimentar Então esse aqui vai ficar pro próximo, tá bom? Mas não vejo a hora E agora isso aqui é o que a gente vai experimentar Talvez só um desses dois aqui Porque eles são também dois macarrão Tem esse macarrão aqui de curry E tem esse outro aqui que é um bifum de legumes Também é um ramen Só que é um macarrão feito de arroz E esse aqui eu acho que é um... Como se fosse um miojo, mas normal Só que o diferente dele é o tempero, né? Que é o tempero curry Que eu gosto também bastante Então não sei qual dos dois eu vou experimentar ainda Daqui a pouquinho eu decido Comprei também, gente Esse daqui, ó São ervilhas apimentadas Eu tenho até que deixar aqui, ó Uma água aqui do lado Porque eu não sei o nível de pimenta, né? Quando eu fui no Festival do Japão do ano passado Eu comprei um macarrão tipo esse daqui Que falava que era muito bom Porém ele era muito apimentado Gente, eu chorei Eu chorei comendo esse macarrão Eu realmente não aguentei E olha que eu gosto de pimenta, viu? Mas eu não aguentei Então não sei como é que vai ser Ervilha apimentada Isso aqui parece mais um... Aqueles amendoim, né? E aí tem uns docinhos também Que é o que eu tô mais animada pra testar Porque eu tô de TPM Eu tô querendo doce, gente Meu corpo tá gritando por doce Esse daqui, gente, ó Ele é tipo uma torta de chocolate Só que ele tem tipo um negocinho folheado, gente Parece que é folheado E vem um chocolate aqui dentro Tá vendo? Vocês conseguem ver aqui Não sei se tá focando 100% Mas, cara, parece ser muito bom Comprei também esse topo aqui, gente Ele é de vanilla com morango Então acho que deve ser gostosinho também Agora, não vou mentir pra vocês Eu já abri esse daqui, gente O nome dele é Pepero, a marca Diz que a marca é a marca número 1 lá na Coreia Então eu tinha que pegar esse aqui, gente Eu sempre via também os coreanos comendo esse daqui E eu ficava muito curiosa E aí eu já comi esse daqui, gente Porque, como eu falei, eu tava com muita vontade de comer doce E eu não me aguentei esperar pra experimentar Mas ele é sensacional, gente Esse aqui é tipo um palito coberto de chocolate com amêndoas Olha só É literalmente igualzinho que a foto Muito gostoso Peguei também esse salgadinho aqui de caranguejo Diferente demais, eu achei, né Peguei também um pirulito aqui de chocolate com chocolate ao leite E tem esse biscoito da sorte aqui O que a gente vai comer primeiro? Eu acho que eu vou atacar Ah, tem esse aqui também, ó Esse aqui é um biscoitinho de manga, gente Eu achei o sabor diferente, né Então peguei ele Porque eu acho que eu nunca comi biscoito de manga Então peguei Vamos experimentar a ervilha apimentada primeiro Porque se for muito apimentado O doce aqui, o restante do doce vai tirando o gosto da pimenta, né Não sei Ai, vem em vários saquinhos, gente, ó Vem em vários saquinhos assim, ó É tipo tirar gosto mesmo, tá vendo? Vamos pegar só um saquinho desse, né Não, Mona, não Caiu, calma aí, deixa eu tirar dela Boa menina Gente, agora o saquinho vem cheio, viu? Vocês estão conseguindo ver? O saquinho vem muito, muito, muito cheio Por isso que chega, caiu aqui no chão agora Ervilha apimentada Gente, é bom Parece sabe com o que? Aquelas pimentinhas Pimentinhas, sabe? Que tem barrazinhos assim Bem baratinho Igualzinho Só que tem um gostinho depois Eu acho que deve ser o gostinho da própria ervilha, né Mas é bem apimentada Só que nada que assim Sabe? Você vai lacrimejar, ó Nada disso É gostoso Vamos agora Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó O pepeiro, né Como é que ele é? Aqui tá a caixa E aqui é o pepeiro, ó Eu achei igualzinho, né Gente, ele é muito bom Muito bom Esse chocolate aqui parece que é tipo de muita qualidade, sabe? Não é aquele chocolate que tipo Você vê que é um achocolatado com açúcar Não, esse aqui é muito gostoso E o palitinho é tipo um biscoito de maisena Esse daqui agora, ó Tem uma aberturinha aqui, ó Vem com dois saquinhos aqui dentro, ó, gente E ele é assim, ó Ele não tem cobertura Ele é só o palitinho mesmo Bem recheado É gostoso, gente Tipo assim, não tem nada demais assim, sabe? É um... Biscoito de morango Em formato de palito Vamos agora com esse de manga E também vem dentro de um saquinho Ai, que bonitinho Olha o formato dele, gente Que gracinha, véi Ah, não Muito bonitinho Cheirinho de manga bem lá no fundo Gostei Tipo assim, eu gostei muito Não foi pouco, não Nossa, eu devia ter pego mais Ele tava baratinho lá Nossa, ele tá muito gostosinho, gente Nossa, eu gostei demais, véi Tá vendo como é que ele aqui dentro é mais cremosinho? Ele é muito gostosinho, gente Sério Aí é tipo assim, é um biscoito Né? Só que eles fizeram tipo um formato mais abertinho E aqui dentro O recheio de manga Gostei Pra esse Vem dentro desse negocinho aqui, ó Achei bem bonitinho Ai, vamos experimentar Deixa eu ver Esse aqui eu tô animada Cheirinho doce Gente, muito gostoso Muito gostosinho Se você gosta de massa folheada Você vai amar esse daqui É sério, você vai amar esse daqui Porque ele é bem folheado mesmo Chega Escuta Ele é bem sequinho, gente Meu Deus, que delícia Não, eu acho que eu gostei mais do de manga Manga tá em primeiro lugar E esse aqui tá em segundo Nossa, eu gostei demais Demais Vamos agora pra um de sal Que é um salgadinho De caranguejo Olha o tamanzinho Eu pensei que ele fosse mais salgado Ele não é salgado Tão salgado assim Ele é mais adocicado Pra você poder pegar um pouquinho Do gosto do caranguejo Você tem que comer Tipo, mais de um De uma vez, sabe Só um parece Parece um salgadinho de sal Normal O biscoitinho da sorte Já vou comer agora Porque eu já comi o outro E ele é tipo O gosto de casca de sorvete Sabe aquelas casquinhas É literalmente isso Tem esse pirulito aqui Deixa eu só abrir Pra poder mostrar pra vocês E eu ver também Bem bonitinho Vamos lá então fazer Um Desses dois aqui Qual que eu faço? Qual que eu faço? Vou perguntar pra vocês Lá no Instagram Pera aí Então, gente Aqui já deu que o curry ganhou 56% Esperei aqui Nove minutinhos Então Vamos lá fazer O curry Então, gente Separei aqui Alguns legumes Só pra poder deixar Um pouquinho mais saudável E também Parecido com a foto Que tá lá Então já vou esquentar Aqui A água Então a água já ferveu E agora eu vou vir aqui Colocando O macarrão E hoje mesmo O macarrão é assim Só que eu acho que o macarrão É um pouquinho mais grosso Vem com Dois sachezinhos Esse daqui é o do curry Pedacinhos de legumes Também Troquei de boca aqui Gente Porque a outra Tava muito devagar Que eu coloquei nessa outra Agora Enquanto já tá fervendo aqui O macarrão Eu vou jogar Os legumes Gente Eu acho que eu não vou colocar O tempero todo Porque Sei lá É muito sódio Só colocar assim Só pra dar Uma corrozinha Pronto Coloquei metade só Agora Os vegetais Desidratados Olha como bonito ficou Vocês viram aí Vamos ver O sabor Peguei até meus rachis aqui Gente Porque tem que estar no cunho também Gente Infelizmente Não é nada demais É um miojo Com pimenta É um miojo Com pimenta Pensei que teria um gostinho Sei lá Diferente É um miojo De frango Com pimenta E legumes agora Teve muita coisa Nesse vlog hoje Né gente Espero muito Que vocês tenham gostado Por favor Não sai desse vídeo Sem deixar sua curtida Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificações Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E ativar o sininho